Hoje vamos falar sobre o que devemos prestar atenção na hora de escolher uma corretora para os nossos investimentos. Olá a todos, meu nome é Arianna Nunes e este é o canal Renda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. Meu sincero, muito obrigada desde já pelo vosso apoio, pelas vossas partilhas, pelos vossos gostos e acima de tudo por ajudarem o canal a crescer. Se ainda não forem inscritos ou se só chegaram agora, vou pedir então o favor de se inscrever no botão subscrever que está aqui embaixo para poderem clicar e fazerem parte deste projeto. Eu aqui falo então de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Sim, escolher uma corretora é uma decisão importante e pode afetar significativamente os nossos investimentos. Então, vou deixar ficar aqui 8 fatores essenciais a serem considerados na escolha de uma corretora. O primeiro tem a ver com a reputação e confiabilidade. O histórico, pesquisar o histórico da corretora, há quanto tempo é que ela está no mercado e a opinião dos outros investidores. Veja também a regulamentação. Verifique se a corretora é regulada por órgãos competentes com uma Comissão de Valores Mobiliários em Portugal, a CMVM. Certifique-se que se trata de uma corretora que opera na União Europeia e que está sujeita aos regulamentos e normas correspondentes neste território. E claro que está totalmente também em conformidade com a MIFID 2, que é um quadro regulamentar que garante o mais alto nível possível de proteção ao investidor. Em segundo tópico, as taxas e custos. As taxas de corretagem, comparar as taxas de corretagem cobradas por diferentes corretoras, a taxa de administração, verifique-se a taxa de administração para a manutenção da conta e, claro, outros custos, como, por exemplo, outras taxas como custódia, transferência ou inatividade. Terceiro tópico a analisar, serviços oferecidos. Se a plataforma de negociação é fácil em termos de usabilidade, as funcionalidades dessa plataforma, o atendimento ao cliente também deve ser verificado, nomeadamente a sua qualidade em termos de suporte ao cliente e se o atendimento está disponível em horários convenientes. Veja também relatórios e ferramentas, nomeadamente as ferramentas de análise e relatórios disponíveis aos investidores para poder ter acesso a maior informação. Como quarto tópico, veja a variedade de produtos, nomeadamente os tipos de investimento. Certifique-se que a sua corretora oferece os tipos de investimento do seu interesse, como ações, fundos, rendimento fixo, ETFs, entre outros. E com isso veja o tipo de propriedade nesses bens. São oferecidos bens que permanecem na nossa propriedade com todos os direitos económicos sobre eles. E ainda veja os mercados. Verifique-se se a corretora permite o acesso a mercados internacionais, caso isso seja do seu interesse fazer esse tipo de investimento. Quinto tópico a analisar. A educação e recursos, nomeadamente o material educacional. Veja-se que a corretora também oferece materiais educativos, webinars, cursos ou outras formas de aprendizagem. Pesquisa e análise. Algumas corretoras até oferecem análise de mercado, correlatórios de empresas e outros ferramentas de pesquisa que vão ajudar muito na sua análise quando tiver que comprar um ativo. Sexto tópico. Segurança e tecnologia. Muito importante, principalmente a segurança de dados. A corretora deve ter medidas de segurança robustas para proteger todas as informações pessoais e financeiras. No caso da tecnologia e inovação, avalie-se a corretora e investe em tecnologia para melhorar a experiência do cliente. Sétimo tópico. As promoções e benefícios. Os bónus de abertura. Algumas corretoras oferecem alguns bónus ou outras vantagens para os novos clientes ou até mesmo para os atuais clientes, programas de fidelidade. Verifique-se se há programas de fidelidade que oferecem benefícios adicionais como bónus sazonais. Podem ser muito interessantes para aumentar o nosso portfólio. Por fim, para poder avaliar bem, veja a opinião dos outros investidores. Como oitavo tópico, olhe para as avaliações online. Leia as avaliações, os depoimentos dos outros investidores. Pesquise tudo para saber se aquela corretora é ideal para si. Veja também a comunidade. A participação em fóruns e em grupos de discussão sobre estas temáticas pode ajudar a fornecer mais informações valiosas sobre a corretora que está a ponderar e escolher. Uma das excelentes opções que temos atualmente em Portugal é a Freedom24 que está registrada na CMVM. Conforme podem verificar aqui no site da CMVM, está neste momento a aparecer aqui na tela. Não só aqui podemos ter todos estes fatores, estes tópicos que vimos anteriormente, como também a empresa-mãe está neste momento listada na Nasdaq, na Bolsa de Valores Americana. Permitido assim um maior escrutínio sobre as suas contas e operações. E lembrem-se também que eu não sou consultora financeira e a ideia aqui é apenas partilhar o que existe no mercado, pois devem sempre fazer a vossa devida análise, antes de investir o dinheiro no que quer que seja. No caso do Freedom24, podemos também ter produtos de poupança que ajudam a combater a inflação, como a conta poupança D, com um rendimento atual de 3,63% em euros brutos, a partir de 150 euros, onde podemos transferir o dinheiro para a nossa conta de negociação a qualquer momento. E assim, no entanto, vamos estar a receber juros diários no capital que não é investido. Além disso, existem os planos de poupança para os interessados nos investimentos de longo prazo, nomeadamente de 3, 6 ou 12 meses, onde podemos obter 5,96% ao ano em euros, sendo possível maiores rendimentos, mais elevados, se forem em dólares. Recordo que a Freedom24 apoia este vídeo, para mais informações podem aceder ao link que está aqui embaixo na descrição, o registro nesta corretora é totalmente gratuito. Portanto, aqui a Freedom24, para mais entendimento, também é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre, e licenciada para operar em todos os Estados-membros da União Europeia. Através do agente vinculado na Alemanha, também está sujeito aos regulamentos da Bafin. Assim, desta forma, o nosso dinheiro fica protegido para que possamos deixá-lo crescer. E recordo novamente que é a única corretora europeia que pertence a um grupo cotado na Nasdaq, o que dá mais transparência. E ainda conta com o fundo de garantia do ICF, até 20 mil euros. Por fim, procura avaliar sempre todos os fatores com atenção. Isso ajudará a garantir que a escolha de uma corretora atende às nossas necessidades e objetivos financeiros. Isso é mesmo muito importante para o nosso percurso e para o nosso portfólio, nomeadamente nesta jornada como investidores. Se gostaram deste vídeo, vou-vos pedir então por favor que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o canal. Conto a mim, espero-vos no próximo. Conto a mim, espero-vos no próximo. Conto a mim, espero-vos no próximo.